Qual é o seu nome? Diógenes. Diógenes, qual é o seu negócio? A gente tem uma franquia de cosméticos em Arasatuba. Tá bom. Arasatuba e a região. Tá bom. Produtos principalmente para salões que a gente está agora em uma linha mais forte. Saiu de multinível e agora é uma linha mais forte para salões. Qual é o cliente ideal? Cliente ideal é uma mulher de 35 a 50 anos que tem seu salão. Cliente ideal é qual é o nome dessa mulher? Josi. Quantos anos ela tem? De 35 a... Quantos anos você tem? De 50 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 41. Parece que eu tenho 29, mas você tem 41. 41. Você tem 41 e não de 25 a 45, né? A Josi tem quantos anos? A Josi tem 43. 43. 43. Ela é casada ou solteira? Casada. Com quem? Então o João, pronto. João. Legal. Filho. Ok. Então me fala mais da Josi. Tem dois filhos. Tá. Um menino e uma menina. Né? Jovens ainda. Ok. Com seus 7 anos e 11 anos. Tá bom. Tá. E vamos entrar. Vamos entrar. A Josi, o que ela faz? O que ela tem a ver com o teu negócio? Ela conhece... Ela foi a pessoa que foi lá, empreendeu, montou um salão de beleza. Montou um salão. Ela é dona do salão. Dona do salão de beleza. Ok. Salão dela é de que tamanho? É um porte de médio, porte médio a grande. Médio a grande. Médio a grande, quantas cadeiras? Chega a ter salões ali com 20 cadeiras. Ela tem 20 cadeiras então. Legal. 20 cadeiras. Então com 20 cadeiras, qual é o problema que você resolve no salão dela? Nós temos a solução capilar. Então a gente tem força na solução capilar. É um produto que ele tem muita qualidade. Então ele entrega produtos desde... Colou no queixo aqui, fala mais alto. Ele entrega produtos desde cabelos que tem oleosidade, a pessoas que tem... Da Josi, ela vai aumentar a margem de lucro dela. Qual é o problema que você resolve da Josi? O problema. Tem um problema aí. Qual é o problema? Qual é o problema que ela tem e que ela precisa de você para resolver esse problema? Ela precisa de um atendimento mais rápido, porque as grandes marcas não atendem ela com tanta rapidez. Tá bom. Então quando ela pede, o problema que ela tem é não chega, falta produto, o cliente reclama. Esse é o problema? Isso. Rapidez no atendimento? Rapidez no atendimento. Legal. Você vende barato também? Ou vende no preço das marcas? Preço médio. Preço médio. Preço das marcas. Então o teu benefício principal é velocidade? A velocidade. A entrega é rápido? É, porque a gente tem como se fosse um centro de distribuição localizado e a gente trabalha com estoque. Então nós temos facilidade para poder levar o estoque até o cliente e fazemos esse tipo de entrega rápido também. Ok. Velocidade então. Tá bom. Quais são as crenças e generalizações que existem no mercado de salões de cabeleireiro? Mais uma marca chegando. Tem muitas marcas? Tem. Toda hora aparece uma? Sim. Tá. Mais uma marca chegando. Ok. O que mais? Que outras crenças, generalizações, teorias da conspiração existem? Na indústria de salões de cabeleireiros, não só com relação a cosméticos, tá? Não só com relação a cosméticos. Ah, aqui... Acho que o maior é esse mesmo, assim. Tem mais marcas chegando. Vamos explorar mais então. Então vamos lá. Ajuda aí. Quando o cabeleireiro sai do salão, ele leva a clientela? Também. Legal. Também. Geralmente, cabeleireiros são homossexuais. Sim. Não tem juízo de valor nenhum. Geralmente são homossexuais. É uma crença, uma generalização. Isso. Ok? Ok. Salão de cabeleireiros são, geralmente, dão muito lucro porque estão na indústria da beleza. É uma indústria que dá lucro pra caramba. É uma indústria forte, né? Uma indústria muito forte. É. Bilionária. O Brasil é um dos maiores mercados pra produtos de beleza. Sim. Crença não tem... Não quer dizer que ela seja falsa. Tem crenças que são verdadeiras. Tem crenças que são falsas, de normalizações, mas tem crenças que é isso aí. É o fato. É isso aí mesmo. Não, realmente, tá entre os três, né? Tá entre os três, né? Capilar, acho que é o segundo, né? Isso. Facial é o segundo, né? É o segundo. É. Tá bom. Mas essa linha de maquiagem, ele é o segundo. Tá bom. Que outras crenças existem, então, com relação ao mercado de cabeleireiros? Salão. As crenças, elas variam entre a qualidade do produto que está sendo entregue também. Tá. E que a exploração está sendo feita e que, geralmente, o salão não faz uma gestão muito boa do seu negócio. Salão de cabeleireiros tem gestão ruim. Tem gestão ruim. Geralmente tem gestão ruim, porque a dona está ali, ela está também trabalhando, então, ela não tem esse tempo de olhar todo o negócio. Mas, como é um negócio muito rentável, ela acaba não vendo as oportunidades que ela tem. Salão de cabeleireiros são rentáveis. Tá bom. Legal. Tem várias crenças aí. Várias crenças. Vamos pegar uma. Vamos pegar uma. Para a gente quebrar essa crença e, com isso, violar a expectativa. Pega uma dessas. Eu acho que essa questão da gestão dela, poder gerir melhor o negócio dela. Salão de cabeleireiros são mal geridos. Legal. Dá para você falar alguma coisa do tipo, conheça o salão de cabeleireiros mais bem gerido do mundo. Isso atrairia um dono de salão? Atrairia. Legal. As 10 práticas de gestão de cabeleireiros segundo Jassa. Que Jassa também é antigo já também, né? Eu parei no Jassa, né? Parei lá atrás. Entendeu? Sim. Forte. Legal. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma crença, uma generalização, um problema e eu quebrei. Salão são mal geridos. Não. Tem o salão do Jassa, que é bem gerido. Tem o salão mais bem gerido do mundo, que é o salão que fica na Romênia, aqui, XYZ. Tipo, a clínica a maio dos salões, entendeu? Assim, a referência dos salões. Então, você pesquisa e você vai achar essas histórias inusitadas, histórias diferentes, incríveis sobre salão. O que você tem que pensar é o seguinte. Qual é o tema, o assunto que quebra a expectativa de um dono ou uma dona de salão e que vai atrair ela para ler? Ao invés de conheça a nossa marca de cosméticos, que tem uma qualidade incrível, e que vai chegar rápido no seu salão? Ela vai olhar e vai falar, com o pack shot, com os cosméticos ali. Ah, cara, isso aí todo mundo me diz. Mas quando você atrai ela com, conheça o salão de cabeleireiros mais bem geridos do mundo, e ainda coloca entre parênteses, e o que isso pode ensinar a você sobre o seu próprio salão, ela olha e fala, pô, peraí, eu quero saber sobre isso. Mas agora você atraiu uma dona de salão. Não interessa o que você vai falar depois para ela. Você atraiu ela. E aí você vai falar do salão. Só que uma das coisas que você pode falar do salão é você fazer uma ponte do gestão de salão com cosméticos. Por que o cosmético certo melhora a gestão? A velocidade. Um dos problemas que um salão de cabeleireiro tem é você não ter o produto na hora que você precisa. E como você não mensura direito quantos clientes que você vai ter ao longo da semana, porque você pode ter um boom e de repente você ficar vazio, você acaba gastando muitos produtos. Mas você também não pode fazer um estoque de produtos porque você acaba tendo dinheiro parado. Então você precisa de um parceiro que te entregue os cosméticos que você precisa na velocidade que você necessita, para que não atrapalhe a gestão do seu negócio. Já é difícil gerir um salão. Se você ainda tem falta de produto cliente reclamando, vai ficar impossível. O que a gente faz é justamente ajudar você a gerir melhor o seu salão através da velocidade do nosso serviço. Entregando para você em no máximo, vou chutar, dois dias aquilo que outras marcas, demoram até dez dias. Veja só o depoimento dessa dona de salão, que é uma das nossas clientes, e como que a velocidade de entrega fez com que ela melhorasse muito a gestão e a lucratividade do negócio dela ainda mais. Depoimento. Se você quiser saber mais sobre por que nós somos tão velozes e como que você pode melhorar a gestão do seu salão a partir do nosso produto e do nosso conhecimento, da nossa expertise nesse mercado, clique no botão abaixo, entre em contato comigo e nós ligaremos para você, para ajudar você a ter um salão de cabeleireiros de sucesso e ser reconhecida como uma grande empresária a partir do negócio que você ama. que você ama. Obrigado. Entendeu? Valeu. Está tudo gravado aí. Você quebrou a expectativa a partir de uma crença, trouxe ela para dentro da tua comunicação e fez a ponte entre gestão e cosméticos. Entendeu? Entendendo o que é isso? Legal? Maravilha. Obrigado. Palmas! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. DobreSuaEmpresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, DobreSuaEmpresa.com.br